O que a primeira letra do seu nome diz sobre você? Se o seu nome começa com a letra L, isso quer dizer que você é uma pessoa muito bonita, que adora praticar atividades físicas e que é muito bom nos esportes. Se o seu nome começa com a letra M, isso significa que você adora causar uma confusão e as pessoas até falam que você é uma má influência para as pessoas. Se o seu nome começa com a letra T, você é uma ótima pessoa e as pessoas até confiam muito em você. E se o seu nome começa com a letra A, você não gosta muito de se exercitar. Adora comer muito, mas em compensação você é uma pessoa extremamente divertida. Agora faz o seguinte, já me segue aqui e comenta qual a primeira letra do seu nome, que eu vou fazer mais um vídeo com a letra do seu nome.